fala pessoal e aí tudo beleza com vocês bom pessoal no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui é que muitas pessoas me perguntam né o alice quanto ganha com mil visualização no youtube visualização galera para o youtube com a plataforma de ter milhões de pessoas não é nada tipo não é nada é praticamente nada nada mesmo é tipo uma hora ou outra por mais que seu vídeo não seja muito bom uma hora ou outra você vai bater mil visualização no youtube mas quanto ganha é mil visualização no youtube é que é uma das perguntas que o povo mais fazem pra mim é mil visualização no youtube galera depende tipo assim se o vídeo foi postado digamos assim é vou dar um exemplo básico aqui se o vídeo foi postado hoje amanhã ele bater mil visualizações ele vai ganhar muito mais é você vai tá ganhando muito mais dinheiro do que um é um vídeo que vai bater mil visualizações daqui pra sei lá um mês entendeu tipo esse meu aqui eu postei dia não sei deixa eu ver aqui estatística do vídeo eu acho acho que foi há 20 dias já já sentei por real eu acho que não tem muito tempo não galera tem um dia mais ou menos um mês no máximo entendeu um mês no máximo e a receita que ele gerou foi essa foi 20 24 24 centavos né 24 cento de dólares aí então tipo ele bateu setenta e quatro centavos então essa quantidade que você ganha por mil visualizações aqui todo o período aqui todo o período aqui ó vocês verem e depois tem 20 abril foi 20 de abril que eu postei ele aí tá em maio né aí tá abril então tipo assim galera não dá para ver quando foi a postei aqui ó 5 de abril pronto postei ele ali entre 5 de abril primeiro de abril então tem menos de um mês né então tipo ele bateu 74 centavos 64 centavos então essa quantidade que você ganha por mil visualização mas depende também galera tipo é como eu falei é se você postou um vídeo hoje e amanhã já bateu as mil visualizações você vai ganhar muito mais do que isso aqui galera é por tempo também depende também do youtube que tem lá o a paradinha lá do youtube que tipo quanto mais é na época tem uma época do youtube que o youtube paga mais outra época que paga menos entendeu e tipo assim depende também do tamanho do vídeo esse meu vídeo aqui ele não é um vídeo 100% digamos assim ele tá com nove minutos e alguns segundos entendeu tem um tempo de exibição também quanto tempo esse cara fica dura no média do vídeo entendeu tipo se a duração média deles aqui foi bem mais alta vou ganhar mais então é muito variável galera mas mil visualização da em torno de eu vou calcular um vou dar uma base para você aqui mais ou menos mil visualização de um dia para o outro vai dar mais ou menos uns dois dólares como eu bati essa meta aí em 20 dias praticamente eu ganhei isso aí galera entendeu então mil visualização da 2 dólares beleza então espero ter matado a curiosidade de muitos aí né e trazendo um conteúdo aqui para o youtube também que não é eu quero trazer sempre vários conteúdos para esse meu canal e tipo eu costumo ganhar no youtube mais por quantidade de conteúdo tipo é quanto mais conteúdo eu for postando mais o incêndio eu vou juntando e assim eu vou chegando lá na faixa de 100 dólares galera beleza espero que tenha tirado as dúvidas e matado algumas dúvidas de algumas pessoas aí e é isso falou beleza e tchau 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 Obrigado.